E aí Então fala galera Aqui é o Alex, estou trazendo mais vídeos para o canal Dessa vez eu vou trazer o react do episódio 94 da série Paraíso Então espero que vocês gostem, se inscrevam no canal Ative o sininho, deixe o seu like Então bora começar em 3, 2, 1 e começando Olha, a gente está chegando na queda Se preparar galera Pessoal, onde que a gente está? Caraca, meu Deus, até minha perna já está doendo Que 10 minutinhos o que, cara? Não aguento mais andar, sério, bora ficar parado aqui Ah, mas você já percebeu que você sempre fala isso? É impressão sua esse negócio Ah, tá bom que é impressão minha Tá bom que é impressão minha Ixi Calma Passou? Lembra não das teias do bicho lá? Da minha cona? Será? Será que é outra minha cona? Não sei, cara Aqui é outra Ah, e o Rezende Oi Sabe o que a impressora, a impressora falou com outra impressora? O que, Luiz? Agora não é hora de piada, né? Não, mas a impressão minha é sua Oh, oh, oh Se afoga ali, Luiz Eu vou matar a fogada, pera É, eu também Não me salva, tá? Põe aí, deixa eu Nossa senhora Meu Deus do céu, cara Impressão minha, impressão sua Era só o que me faltava Caramba, pessoal Eu acho que a gente não vai achar nada não, hein? Não sei não Ai, meu Deus do céu Oi, Rezende Oi É, acho que ali é o pôr do sol, não é? Ele pra frente? Sim, pra cá Acho melhor que foi o pôr do sol Foi o pôr do sol? É Por que foi o pôr do sol? Por que foi o pôr do sol? O que é o terceiro lugar mais legal para o Porto Sol? Lá é româncio Ah, e você quer fazer româncio com quem, senhora Afren? Ei, Afren Faz româncio Faz româncio ali com o Peru Não, eu quero isso não Cadê vocês? A gente está andando aqui, cara A gente está andando Já vem rápido É, não vou ficar esperando mais gente, não Eu estou indo para o Porto Sol Você está indo para o Porto Sol? Você está indo tudo errado, então Porque a gente não está indo para o Porto Ah, oi Caraca Oh, parece que aqui acaba a floresta Ah, legal Oi O que? O que? Você consegue ver? Você consegue um óculos, hein? Não estou vendo nada aqui Só vejo essa mulher Ah, eu estou vendo Meio que uma... Calma, o que é aquilo? Uma cabana Uma cabana Oh, você está batendo a mulher? Você está louco, Afren? Oh, Maria da Rã Para com isso, cara Você não lembra que a mamãe falava que... Ai, para de me bater, cara Você bate mulher franca Caraca Eu estava brincando de... Eu estou lenta com ela Nossa, minha mãe volta e meia Quando meu pai, sei lá Ameaçava fazer qualquer coisa Ela gritava Maria da Penha E aí meu pai ficava quieto Juro, cara Nossa senhora Aí eu aprendi também Quando meu pai ia me bater Toda vez eu gritar Maria da Penha Não, mas é porque eu acostumei É José da Penha José da Penha Por que? Maria José? Seria João e Maria João da Penha João da Penha É, João da Penha Bom, mas galera A gente não sabe o que tem ali, ó Parece ser uma cabana Pode ser uma casa e tal, mas Você vai querer entrar aí ou não? Óbvio, né, Afrin? Ouviu o que? Você não sabe nem o que tem dentro, cara Cuidado que sai mais, cara Calma aí, tem um... Tem um dragão da água ali Eu vou matar ele Mata, mata, mata Com a espada E... Toma Toma Caramba, o grito dele Ai, ai Tô... Tô cego Não Tô cego, calma Afrin, sai daí, Afrin Sai daí, Afrin Tô, batendo esses bichinhos Aqui Beleza Ok Tranquilo Matei, matei Matei Beleza, começou a chover do nada Acho melhor a gente entrar na casa, hein Acho melhor a gente entrar na casa Rápido, rápido, rápido Vem Alô, tem alguém aí? Caru É só bater aqui, ó Gente Bate Bate na madeira Aqui Alô Que estranho Sou Imagina Quem É só Deve Lígia Tudo Acabado É só Nada Deixa C sangular IN C vessels Vamos lá. 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 Tchau. 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 Então galera, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e tchau galera.